Fala galera do YouTube! Dessa vez eu vou fazer um vídeo mais curto do que eu geralmente costumo fazer, mas te ensinando um negócio que é muito bacana. Basicamente eu vou te ensinar nesse vídeo a habilitar uma ferramenta, uma guia do Excel que a princípio fica escondida pra você. Eu não quero que o Excel te esconda nada, então a gente vai habilitar a guia desenvolvedor. Se você quiser ser notificado quando eu colocar um novo vídeo, eu coloco toda semana, duas vezes pelo menos por semana, vídeos de Excel ou VBA, faz o seguinte, clica nessa joça desse botão e se inscreve logo pra você ser notificado por e-mail. Dá o seu like aqui pra gente, se você assiste aqui nosso vídeo, dá o like. E agora eu vou te mostrar como que você habilita a guia desenvolvedor. Vem comigo! O que tem de legal nessa guia desenvolvedor? Primeiro, toda a parte de botões de controle está lá e também toda a configuração do VBA, de macros, fica de forma muito clara e evidente na guia desenvolvedor, além de outras coisitas mais. Bom, como fazer isso? Você faz uma vez e pra sempre, pra toda a sua vida, isso está habilitado. Simples, você clica aqui em arquivo, onde eu estou com o mouse ali agora, arquivo, logo em seguida, você vem aqui embaixo em opções, dependendo da sua versão, não vai estar configurado dessa forma, vai estar assim, opções do Excel, mas vai ter ou opções ou opções do Excel. Aí vai abrir esse painel, tá bom? Esse painel que a gente está vendo aqui do meu lado. Nesse painel eu clico em personalizar a faixa de opções, onde eu estou com o mouse, galera, aqui ó, só seguir esse passo a passo. Quando você clicar aqui, vai estar lá, ó, desenvolvedor. Você dá um checkzinho nesse quadrado, só clicar com um checkzinho do lado, não pode ser no nome, tem que ser no quadrado e dá um ok. Quando você der ok, repara que vai aparecer pra você uma nova guia, a guia desenvolvedor, tá bom? E aqui você pode, depois que habilitar ela, explorar pra ver o que ela pode te dar que não dava antes. Outra forma de fazer isso, usando versões mais anteriores do Excel, você clica aqui em arquivo, opções, e aí ao invés de clicar em personalizar faixa de opções, que foi o que eu fiz, você vem aqui em geral. Se a sua versão foi mais antiga, 2007, 2004, você vai ter que habilitar aqui pela geral. E aí dentro de geral, você vai ter uma opção logo de começo chamada habilitar guia desenvolvedor. Você clica nela, dá um ok, que vai acontecer a mesmíssima coisa. Bom, essa aula foi muito curta, se você gosta dos meus vídeos, comenta aqui uma nota de 0 a 10 pra nossa página de conteúdo na hashtag. Eu quero uma nota sua, se você está assistindo, dá uma nota aqui embaixo, 0 a 10. Pode dar 0 se estiver muito ruim e pode dar 10 se estiver muito bom. Eu vou deixar aqui perto da minha cara, mais duas sugestões de vídeos para você. Uma, onde eu ensino a habilitar uma outra ferramenta, a ferramenta Solver, que igualmente a guia desenvolvedor fica escondida para você, então vamos acabar com esse negócio do Excel escondendo coisa da gente, habilita uma vez e para sempre vai aparecer lá para você. E um outro vídeo que eu deixei aqui pensando em você, fiz uma analisada do teu perfil, deixei um vídeo para você assistir, então clica lá e assiste esses vídeos. Se inscreve no canal. Um grande abraço!